E o município de Carolina vai sediar, a partir de hoje, a última edição do Assembleia em Ação deste ano. O programa itinerante do Parlamento Estadual tem por objetivo aproximar a casa do povo, dos municípios e também da sociedade em geral. Além, é claro, de ouvir as demandas das regiões por onde passa. A gente vai ao vivo agora com o repórter Emerson Pinto. Ele fala com a gente ao vivo, direto de Carolina, esta que é uma terra turística, né? E que, inclusive, tem muita coisa bacana de atrativos por aí, né? Muito bom dia, Emerson, você que está ao lado do presidente da Assembleia, o deputado Otelino. Exatamente, Kate. Bom dia. Bom dia a você que acompanha a nossa programação. E a gente aproveitando essas maravilhas aqui dessa região. Estamos, neste momento, aqui em Pedra Caída. Daqui, terminando a entrevista, a gente já segue para a Câmara Municipal de Carolina, onde vai acontecer esta sexta edição da Assembleia em Ação. E o deputado Otelino Neto, como você explicou, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, vai explicar para a gente, primeiramente, bom dia, né? Seja bem-vindo aqui à nossa programação. E o que representa essa itinerância, levar esse projeto por todo o Estado? O objetivo do programa Assembleia em Ação é levar a Assembleia, aproximar a Assembleia do cidadão e da cidadã. Levar as mais diversas regiões do Maranhão. Nós estamos na sexta edição e, quando nós nos deslocamos para uma região, é uma forma não só de dialogar mais com a classe política, com os vereadores, com os prefeitos, com os cidadãos, com as cidadãs, com a sociedade civil organizada, como também uma forma de conhecer melhor, de perto. A Assembleia sai de São Luís, vários deputados vão à região, como estão aqui hoje, em Carolina, e daqui voltaremos conhecendo melhor a realidade, não só do município de Carolina, como da região. O que motivou a escolha de Carolina, aqui dessa região, para ser feita essa última edição desse ano, né? A sexta edição, a última do ano. Além de ter esse caráter regional, este caso de Carolina teve um requerimento do deputado Rildo Amaral, solicitando que trouxesse para cá e foi aprovado em plenário na Assembleia Legislativa, como uma forma de contemplar, conhecer melhor os interesses da região, assim como para divulgar Carolina e região para o restante do Maranhão. Quando nós estamos aqui, esse momento aqui é transmitido não só pela TV Assembleia, como pelas todas as redes sociais do Poder Legislativo, e é uma forma não só de nós conhecermos melhor cada realidade daqui, como também divulgar para outras partes do Estado e do Brasil as vastas belezas aqui dessa região. Como funciona na prática? A gente fala na itinerância do projeto, Assembleia em Ação, mas daqui a pouquinho começa oito horas o credenciamento, logo em seguida já vem a abertura e aí o decorrer do evento, como é que ele vai funcionando na prática? Tem palestras, tem lideranças de vários municípios que estarão também lá representando suas cidades? Tem dois momentos. O primeiro que é um momento mais interno, digamos assim, numa relação entre o parlamento estadual e as câmaras municipais, que tem duas palestras. Uma, sobre a atualização da legislação eleitoral, algo que interessa para todos, porque a legislação recentemente eleitoral sofreu algumas alterações. E o segundo momento, sobre o funcionamento do legislativo, as leis, desde as leis federais, as leis estaduais e as leis municipais, no caso da Assembleia Legislativa, como é que é o funcionamento do processo legislativo, de acordo com a Constituição Estadual, no caso dos municípios, como funciona a lei orgânica, o regimento interno de cada câmara municipal. E depois é o momento de participação dos presentes, onde os presentes podem se inscrever, podem levantar questionamentos, podem defender as suas teses, apresentar demandas que a Assembleia pode absorver e defender a execução de determinadas políticas junto ao Poder Executivo, assim como podem fazer perguntas, e é um momento muito importante, porque é um momento de participação dos presentes. Então o evento se divide nesses dois momentos, a palestra e depois as intervenções dos presentes. É o Carlos Alíno Neto que vai receber aqui o título de cidadão carolinense, viu? Agora a deputada Kate tem uma pergunta, vai fazer a pergunta e a gente transmite para o senhor aqui, para o senhor que possa responder. Kate, por favor. Obrigada, Emerson. Só para saber, na verdade, a avaliação que é feita, né? Já que esse é o último encontro que acontece, que fecha, né? Portanto, aí, esse ciclo em Carolina. Certo. A situação que a gente comentava agora há pouco, né? A sexta edição fechando esse ciclo esse ano, e a Kate pergunta para o senhor, de forma geral, qual a avaliação que é feita desse projeto. Um projeto muito bom, ele nos enriquece em termos de conhecimento de cada região do Maranhão. O Maranhão é um estado muito grande, com realidades regionais diferentes. Inclusive, por exemplo, no norte do Maranhão, até no aspecto climático, é uma realidade. No sul do Maranhão é outra realidade. Além de conhecer a demanda de cada região do estado. Então, por isso, essa sexta edição nos dá a convicção de que é um projeto importante, viável, porque nos faz ter conhecimento de cada detalhe do Maranhão. Ano que vem, retomaremos e vamos fazer outras adições para que nós possamos percorrer o estado do Maranhão como um todo e, cada vez mais, os deputados possam conhecer os detalhes da realidade regional do Maranhão. Obrigado pela sua participação, um bom trabalho, um bom dia. E daqui a gente segue para a Câmara Municipal de Carolina para acompanhar esta sexta edição do Assembleia em Ação. Kate, voltamos com você. Obrigada, viu, Emerson? Um bom evento aí, claro. A gente destaca mais uma vez a importância de poder levar para todo esse estado, essa escuta permanente de todos os deputados. Nesta aqui é uma região que compreende a chapada das mesas, né? Um turismo não só de natureza, mas também de aventura. Uma vez que tem o cerrado, né? E tem as cachoeiras ali em Carolina, mas também em Riachão. E tem as cachoeiras ali em Rio.